Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde eu sou um cubo, como vocês podem ver. E o nosso objetivo é basicamente comer esses outros cubos que tem esclareado pelo mapa pra ficar um cubo grandão, né, gente? Mas aqui temos pessoinhas de verdade também, que a gente tem que tentar de atrás. Só que quanto mais grande eu fico, mais difícil fica. Ó, gente, já tô com 127. E aqui eu tava vendo que a gente pode personalizar nossa skin também e colocar títulos e tem várias coisas na loja aqui. Tem também a cor que a gente pode comprar e tem velocidade mais rápida. Eu acho que vou comprar esse da velocidade mais rápida, gente, que eu acho muito interessante. Então vamos testar! E tem vários inscritos aqui comigo, então vamos lá, né? Será que já foi, gente? Será que eu tô mais rápida? Eu acho que eu tô mais rápida, mas não dá pra ver tanta diferença, né? Eita, que tem um bloco gigante lá, gente! E eu tenho que tentar escolher pegar esses maiorzão aqui, porque daí eu tô maior ainda, gente. Nossa, ele tá com 250, eu não posso ser tão menor assim do que aquele bloco, porque senão já era pra mim, né? Eita, misericórdia que tem alguém atrás de mim. Não, já era. Sai daqui, sai daqui, não, não, não. Ele tá maior que eu. Ele tá maior que eu, não, 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 não. Eu preciso ficar maior, eu preciso ficar maior. Não, não, não. Não, gente, não! Não, meu Deus, socorro. Eu virei pequenininha. Não, sai daqui. Não, 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 não. Você não tá vindo atrás de mim, não. Não, sai daqui. Não, socorro. Bem feito! Eu vou fazer sabe o quê? Eu acho que eu vou comprar coisas aqui. Temos sobooks para gastar, né, gente? Vocês sabem que eu sou curiosa. Então, lá vai a taxa Maria Gastadeira comprar o negócio aqui. Oh! Ei, tudo bom? Gente, só que agora eu tô muito lerda. Agora eu vou já ter esse bloco aqui. Gente, eu tô gigantesca. Eita, que agora eu tô gigante, gente. Que é o outro bloco maior? Ah, lá tem um bloco maior. Calma aí, eu preciso chegar lá. Eu tô com 2 mil e o Gui tá com 1.500. Gente, eu quero comprar a cor também, skins. Deixa eu ver se eu consigo comprar. Oh, nossa, aqui é 15 mil. Nossa, ainda precisa de bastante, gente. Mas vamos lá, que eu quero chegar lá e eu quero comprar uma skin depois. Mas primeiro eu quero acabar com esse blocão aqui. Calma, eu tenho que ir na frente aqui, ó. Eu tenho que estar além do tempo. Gente, batalha de gigantes, hein? Batalha de gigantes. Gente, eu não sei se você passa aí, hein? Gente, o que vai acontecer? Sumiu! O que vai acontecer? Gente, aí sumiu. Eu fiquei mais gigante. Gente, eu sou muito gigante. Meu Deus do céu. Eu tô gigantesca, giganorme. Caramba, eu comprei, gente. Mas lembrando que é só pra gente se divertir aqui, né? Que a gente também tem que jogar sem comprar as coisinhas. Gente, olha só os blocos aqui, olha o pequenininho. Eu quero comprar uma skin. Porém, eu queria de arco-íris. Arco-íris é tão bonito, gente. Eu acho que é com esse dinheirinho aqui que tá subindo. Eu não sei se ele conta o tamanho que a gente tá ou com esse dinheirinho que tá subindo. Se for com o dinheirinho, eu tô quase chegando. Eu vou atrás desse bloco aqui. Ah, é o David. Quem mais que tá maior? Aquele, ele também tá grande. Só que eu tô muito lerdo, gente. Eu tô muito lerdo, eu demoro uma eternidade pra chegar ali. Gente, mil anos depois, Natasha chega a ser o objetivo. Será que ele tá tentando arrumar uma rascada aqui pra mim? Não, não. Socorro. Não, 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 não. Quem será que eu vou ficar presa aqui? Eu fiquei presa. Não. Gente, a gente tá brincando de roda-roda aqui. Ah, não. Desisto, desisto. Gente, eu posso matar todos também. Não, mas deixa pro final desse vídeo pra gente testar isso. Mas vai ser muito triste. Olha que tem um bloquinho vindo na minha direção. Tadinho, gente. Tem um outro bloco lá, hein? Será que eu vou lá? Mas o David tá tão serelepe aqui. David! Aquelas, né? Vamos lá, gente. Ó, eu tô com 10 mil moedas. Falta muito pouco pra alcançar mais. Pra eu ver se eu consigo comprar uma skin colorida pra mim. Nossa, tem um bloco maior aqui. Opa! Eu vou pra cá. Gente, eu não tinha visto esse aqui, não. Esse aqui tá com 2 mil. Eita, que o bloco viu que eu tô indo. Ele sabe. Ele sabe o perigo que você tá correndo. É melhor você fugir. Só que ele não consegue fugir. Por quê? Não adianta fazer assim, não. Eu vou sim. Eu vou sim. Aqui, gente. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Vai, vai. Tô com 9 mil de tamanho, gente. Meu Deus do céu. Gente, eu girei que o nome do bloco que tava escrito Taman, sabe? Mas é tamanho. Tá escrito, eu girei que era tipo Taman. Ah, eu vou atrás daquele bloco lá, gente. Eu vou de atrás dele. Ah, mas eu vou de atrás dele, sim. Volte aqui, Jonathan. Volte aqui. Tá, eu fiz uma voz muito maléfica agora. Ele tá com 4 mil, como é que pode? Ele tá se escondendo já. Ele vai querer me dar o olé. Toma aí, eu vou tentar comprar. Será que foi? Será que eu tô? Eu tô colorida, gente. Eu consegui fazer o que eu queria. Eu sou muito colorida. Gente, ele vai me levar... Ele vai fazer eu ficar enrascada ali. Mas eu não vou ficar. Calma aí. Eu vou por aqui. Gente, não. Não, tem que ter um jeito. Não, não foge, não foge. Não, por favor. Gente, olha só. Momento perseguição aqui. Eu acho que tá quase, hein. Eu acho que tá quase faltando um pouquinho. Que agonia. Eu tô chegando perto. Gente, será que agora vai... Foi! Meu Deus, gente. Eu tô gigante. Meu Deus do céu. Com vocês, a gigantaixa. Gente, já deram o nome. Comentei. Vai, gigantaxe. Meu Deus. Tá, vamos ver outros blocos maiores. O David tá bem grande também, né? Gente do céu, olha pra isso. O que eu posso comprar mais aqui? Velocidade. Eu já comprei, mas parece que eu não tô tendo velocidade. Ou será que não foi? Pera, eu vou tentar comprar aqui, gente. Vamos lá, Maria Gastadeira. E eu quero comprar, aproveitar que eu tô de arco-íris e comprar essa trilha arco-íris, gente. Porque vai ficar muito lindo. Cadê minha trilha arco-íris? Eu quero minha trilha arco-íris, gente. Calma. Equipar... Não, aqui é equipe. Gente, eu quero minha trilha arco-íris. Será que eu vou ter que reentrar? Não, eu vou ficar muito triste. Eu comprei, já tá na minha conta. Eu acho que eu vou ter que dar reset ou reentrar no jogo. Mas eu vou testar uma coisa antes de a gente ver se vai ficar. Porque quando eu reentrar, eu vou perder a minha skin quadradona gigante, né, gente? Deixa eu só comprar aqui um título. Tá, eu vou comprar o bom, né? Eu sou boa, vai. Eu sou boa. Ai, que tem um bom na minha cabeça. Gente, eu não vou conseguir pegar o David. Ele vai ficar me trolando. Quer saber, David? Já que você não vai deixar eu chegar perto de você, eu vou ter que usar uma arma muito poderosa. Desculpa os inscritos que estão aqui no jogo. Mas eu vou fazer isso. Tomara que funcione, se não funcionar, eu vou ficar muito triste. Já era, gente. Tá todo mundo pequenininho de novo. Vamos ver a reação deles. Uai. O povo vai ficar muito bravo comigo. Desculpa, pessoal. Mas eu precisava testar isso. Gente do céu, tadinhos. O povo sem entender nada. Mas, pra minha defesa, eu vou reentrar aqui pra gente ver se a nossa trilha vai estar comigo. Voltei aqui, gente. E eu não consegui a minha trilha. Estou muito triste, pessoal. Eu sou triste porque eu perdi a minha trilha. Eu gastei Robux à toa. Poxa, gente. Nossa, e agora o povo já tá grande aqui de novo, hein? Meu Deus do céu. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de fã quando for comprar Robux ou prêmio. E me sigam lá no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.